Bom dia, meu nome é João Algaria e tenho 47 anos, sou diretor de produção na Arribarça. O meu percurso como técnico de produção e fui evoluindo na empresa, neste momento sou diretor do departamento de produção. A empresa foi fundada em 1997, produz arroz, foi criada para beneficiar os agricultores, obter melhores custos de produção e melhor valorização do produto. Neste momento tem uma linha de embalamento também do próprio arroz que produz, 30 mil toneladas por ano. Temos uma área de produção de aproximadamente 4 mil hectares. O negócio neste momento está a correr bastante bem, estamos com uma cota de mercado bastante significativa. Temos uma marca principal que é o Bom Sucesso, na qual embalamos um arroz característico e que tem uma procura bastante significativa, sendo nas referências carolinas, uma das primeiras no mercado. De futuro o que pensamos é conseguir manter a nossa qualidade com os padrões que temos, aumentar os níveis de produção e para esse efeito, a parceria com a Rivulus pode-nos trazer aqui algumas vantagens, visto que temos vindo a atravessar nos últimos anos alguns problemas com a falta de água, com a diminuição do recurso à água e com a Rivulus poderemos aqui ter algumas vantagens. O projeto foi um pouco um desafio mesmo lançado pela Rivulus. Foi dessa forma que nós avançámos para este projeto de rega gota a gota. Temos estado a ajudar porque realmente temos visto aqui alguma significativa poupança de consumo de arroz. Neste momento o maior desafio prende-se com o que se passa no mundo à nossa volta, com os custos energéticos, com todos os problemas que temos tido com os aumentos de custos de produção e também com o nosso país e dessa forma temos que procurar aqui algumas soluções para otimizar os recursos. Neste momento estamos a utilizar a T-Tape, um modelo 708-30-250 de 22 milímetros. Os gotejadores estão com um espaçamento de 30 centímetros, um débito de 0,75 litros por hora e entre fitas temos um espaçamento de 1 metro. Sim, os produtos da Rivulus apresentam uma boa fiabilidade, acessibilidade e facilidade na sua aplicação. Ao trabalhar com a Rivulus e com a fita T-Tape temos visto uma redução significativa no consumo de água. A aplicação dos fertilizantes tem sido feita também pela fita, o que nos dá a possibilidade de fazer um maior fracionamento da aplicação e achamos que fiquem mais colocados de uma forma mais correta. Temos este ensaio a decorrer numa propriedade que pertence à Orivares, que é a propriedade de Pancas. Está situada no concelho de Navento e temos uma parcela com 4 hectares. São zonas que antigamente eram sapais, por isso com alta sanonidade no solo. A cultura do arroz adapta-se aqui bem pela sua utilização de água. No entanto, as fontes de água com qualidade são escassas. Por vezes a própria água tem também alguma sanonidade. Neste momento estamos a atravessar uma crise de seca, de falta de água, o que nos tem trazido aqui alguns problemas. Também, a nível de infestantes, começa a ser bastante difícil o controle das mesmas e com este projeto, a utilização da T-Tape, estamos a utilizar novas metodologias e procurar arranjar aqui soluções. Estão utilizados sempre o método tradicional de cultura de arroz, com o alagamento contínuo e neste momento, com a utilização do método de rega gota-a-gota, temos, além de uma poupança bastante significativa da água, tivemos aqui outros benefícios, a emergência das plantas mais homogénea, menor quantidade de infestantes e vamos ver o desenvolvimento. Nós adotámos este ensaio porque fomos desafiados pela Rígolus para testar a rega gota-a-gota no arroz e também de uma forma para tentar efetuar alguma poupança significativa no consumo de água que estávamos a ter. No futuro, poderemos ter questões de seca ainda mais graves e, em vez de reduzirmos áreas, poderemos utilizar a rega gota-a-gota para, com menor disponibilidade de água, ter a mesma área de produção ou até dar-nos aqui alguma segurança, tranquilidade na rega e facilidade também da comunicação. A Rígolus apresenta-nos uma vasta gama de produtos para a cultura do arroz e com esta situação consegue, com que nós possamos ser inovadores e mais sustentáveis com uma maior preocupação pelo ambiente. A Rígolus apresenta-nos uma vasta gama de produtos